Para você que curte o futebol, o esporte rei, o mais popular de todo o planeta chegou o dia, finalíssima da Comebol Sul-Americana, um jogo para a eternidade, eu sou Gustavo Villani, tem ao meu lado o Caio Ribeiro, tá tudo pronto, a bola vai começar a rolar logo mais. É Rosário Central contra o São Lourenço. Acho que a gente tem que destacar a superação dessas duas equipes para chegar até aqui, na final da Comebol Sul-Americana. Não importa quem ganhe hoje, a taça vai estar em boas mãos e pode ter certeza que vai ser um jogaço. Escalação definida, tá na tela para você. O time vem no 5-2-3, quero te ouvir Caio. Com esse esquema é fundamental a participação dos laterais e dos pontas, Villani, para dar uma congestionada no meio de campo, para ele não ficar despovoado. É o estilo, Caio, jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado para não bobear e ser surpreendido pela pressão na saída de bola. Caio, explica para a gente o fair play financeiro imposto pela UEFA. É o seguinte, Villani, os clubes europeus gastavam mais do que ganhavam, contando com alguma nova fonte de dinheiro para se salvarem. Aí, a partir de 2011, a UEFA começou a punir quem não mantivesse as contas em dia e passou a distribuir multas e proibir a participação nos torneios da entidade. Ele intercepta o passe. Oscar Romero. Por cima, atenção, vem perigo. Valeu a pressão, intercepta no ataque. GOL! Aberto, placar na decisão, tá 1x0. Tem muita bola para rolar, Caio. Título encaminhado, mas nada decidido. Tem muito jogo. O gol começa com esse cochilo daí. Bateram a carteira dele e fizeram o gol. Coisa de juvenil, Villani. Mais um ângulo para você ver o gol. Abre o jogo, pelo lado. Deram uma bobeada, perdem a bola no ataque. Oscar Romero. Deu boa, bola, bola, bola para correr. É uma bola de presente. Bola em profundidade. Não deu em nada esse ataque. Boa, leitura do lance. Corta bem o passe. Pressionou bem e cortou. E o time vem descendo para o ataque. Bola alçada. No tumulto. Não deu certo a jogada. A chance era boa. Tem disputa, o combate está aberto. Lançamento pelo alto. Perigoso. Correu no tempo errado. Impedimento marcado. E entregou de presente. E entregou de presente. Chegada providencial na área. Chegada providencial na área. Olha o ataque. Pode vir perigo. O time toca. Toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. E a bola saiu pela linha lateral. Vai descendo com a bola. Intercepta, Mário. Passe. Vem. Escanteio. Eles buscam. Chega o goleiro. Tira de soco o escanteio. Segue buscando o espaço. Tocando a bola no próprio campo. Chamando o adversário. O placar é bom. Sai a bola. É só arremesso. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a posse. A bola saiu. É escanteio. Bateu curto por ali mesmo. O cruzamento fica na marcação. E ele afasta o perigo. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Segue no contra-ataque. O contra-ataque não funciona. A bola para a defesa. Pessoa. 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 O recupera a bola no bataque. O assistente confirma. Arremesso. Retoma, afasta o perigo Oscar Romero Tenta proteger Levantou, boa visão do jogo Bola de graça pro goleiro No travessão, voltou E a bola vem tranquila pra defesa É pra benzer a trave que deu uma ajudinha, Caio Lembrou muito aquele lance do Palhuca na final da Copa de 94 Brasil e Itália, busca na internet aí, molecada O goleiro tira, afasta o perigo Dá pra cruzar Bola curta, primeira trave O lance prometia, não deu em nada Oscar Romero A bola roda, roda de pé em pé com qualidade Apita o árbitro, é pênalti Chance de ampliar a vantagem Se tava difícil antes, agora complicou de vez Eles sentiram o placar, Vilani Vai levar cartão Parece que não, parece que não, parece que não, parece que não, fica por isso mesmo Eu achei que era pra cartão, Vilani Arbitragem deve ter entendido que o pênalti já foi uma... Perdeu, mandou o sombra, travessão, pertinho, Caio Ele quis caprichar muito e acabou pegando embaixo demais Foi esperto, se antecipou bem e cortou Eles vão chegando no ataque Dali pode até cruzar Manda na área, segunda trave O cruzamento veio fechado demais Bola fácil para o goleiro Arbitragem confirma Mais um minuto de jogo Oscar Romero Vai conduzindo com a bola no pé Cruzamento pra segunda trave Pegou, olha o rebote No travessão, tá jogo Gol Revendo, o lance fica ainda mais bizarro Ele tocou a bola pro adversário ali na defesa Praticamente deu o gol de presente Na dúvida, era muito melhor ter espanado essa bola Intervalo de jogo Árbitro em... Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Foi de carrinho Afasta a defesa Vilani na área, não pode correr esses riscos Sobra campo Lateral tá livre Bola cruzada Mais longa Tá preciso hoje Não erra nada Não erra nada Bem no jogo ele acerta mais um passe Oscar Romero Teve falta Arbitragem manda seguir Vantagem Pega o goleiro Escanteio confirmado Escanteio cobrado Na área De muito perto O atacante fuzila O goleiro pega O tempo de reação era mínimo Mas ele chegou na bola Defesaça Bateu Bola viaja pra área A jogada parecia ter futuro Mas o lance não dá certo Lateral livre pra avançar Sobra toque de bola O que falta é espaço Tem que ter paciência Abre na lateral Marcação forte E ele corta o cruzamento Manda o cruzamento Pra longe E o time vem descendo Pro ataque Marco Rubens A batida Pro gol Atenção Olha o gol Gol Pra voltar Pro jogo Nesse gol Ele chamou a responsabilidade E bagunçou a defesa E aí ele soltou Uma bomba De lá mesmo Linda finalização De meia distância A bola muda de lado Chegou limpo No desarme Vão descendo Ganhando o campo Manda na área Bola curta Afasta de soco O goleiro O árbitro viu a falta Mas preferiu a vantagem Vamos pro jogo Vamos trocando passes O entrosamento Tá bom Bola enfiada Pra correr Defendeu Sobrou o rebote Gol Pra colocar Uma das mãos Na taça São dois gols De margem Olha aí o replay A finalização Tinha endereço Parecia gol certo E o goleiro Conseguiu fazer Um milagre Deu mole Deu azar Que a bola Sobrou de novo Pro adversário E acabou entrando Mas o goleirão Fez o que pôde Marco Ruben Conduz a bola Pro ataque É falta Vem perigo Dá pra mandar Pro gol Defendeu o goleiro Aparece bem Na batida De falta Trabalhou bem Defesa segura Vilani O goleiro Conseguiu fazer A defesa Na cobrança De falta Cobrou Na área Tira A bola De soco Preciso Recupera Na área De defesa Com vantagem No placar Eles valorizam A posse da bola Trocando passes Na defesa Vamos pro jogo Oscar Romero Salvo Goleiro Cartão amarelo Deu a vantagem Não se esqueceu Daquele lance E agora Sobe o cartão É legal isso Ele tá deixando O jogo andar Mas sem abrir mão Da disciplina Cobrou na área Não passa Na zaga Que pressão É outro Escanteio Bate Manda pra área Afasta Mal O cruzamento Tem ataque Ainda Pegue Não larga Abraça A bola Firme O goleiro O Caio Lance tenso A bola ia entrando E salvaram Em cima Da linha A bola Fica fácil Para o goleiro Tava de olho Deu o bote Interceptou bem O passe Foi falta O árbitro No entanto Dá vantagem Oscar Romero Se quiser Pode descer Pelo lado Tá bonito De ver Domina A toca Não tá mais Comigo Caio E tão controlando O jogo Mostrando entrosamento Envolvendo O adversário Tomou o bote Acaba ficando Como arremesso Cobrança ruim Eles perdem A bola Afasta a bola Joga a sério Dá pra encaixar O contra-ataque Quero ver Oscar Romero Oscar Romero Segue conduzindo No ataque O cruzamento Veio alto Demais Passa por todo mundo Para Para Na marcação Na hora H Caio Corte providencial Gol tava certo Salvou A pátria Oscar Romero Chegou Pra fazer Limpo O lance Só na bola Precisão cirúrgica Apita O árbitro O árbitro